Uou! Olha isso! O Baby Bobs envelheceu! A gente agora pode escolher o modo ninja ou o modo prisão. Hoje nós vamos para o modo prisão pra ver esse novo jogo da atualização aqui do Baby Bobs. Olha isso! Ele ficou contando os dias que ele ficou preso por aqui e marcou a parede. Oh, my God! Tá piscando tudo! Aqui é uma escuridão só e nós temos o desafio de pegar sete ursinhos! Então bora lá pro alto e alai! Oh, my God! Eu estou animada pra ver como é essa prisão do Baby Bobs! Pera aí! Aí! Consegui abrir! Não é fácil de escapar daqui, hein? Já levei! Que isso! Olha ali! O Baby Bobs com roupa de ar e barba! Ah! Coisa estranha! Baby Bobs esquisito! Oh, my God! Aí! Beleza! Consegui passar! Oh! Aí! Pula, pula! Pula, pula a pipoquinha! Pula, pula sem parar! Vamos passar pelo cano pra na prisão escapar! Ah! E olha isso! O Baby Bobs usou os brinquedos dele pra fazer um parkour pra gente! Beleza! Já peguei carona no avião! Não sou bobo nem nada! Oh, parkourzão! E olha a minha sombra! Cada vez que eu vejo a minha sombra, eu acho que é o Baby Bobs atrás de mim e já fico assustado! Que isso! Ai! Eu adoro esse jogo de montar aqui, ó! Mas peraí! Aqui tiraram algumas pecinhas, então ele pode cair a qualquer momento! Cuidado! Aí mais um ursinho, pega! Já foram dois! Eu preciso de sete! Se eu ganhar o sete, acho que eu ganho uma skin e alguma coisa surpresa! Então bora lá! Que isso, gente? Um palito com papel higiênico? Uou! Amiguinha caiu! Cuidado! Cuidado que se alguém pisar, você não pode pisar lá pra trás! É hora do canhão! Olha quem tá aqui! Ah, é! Ele conseguiu cair certinho! Ah, é! Eita! Que isso! Ele veio me visitar só porque eu caí! Eu ia passar no avião de novo, mas acho que eu vou usar esse caminho de cá da... Uou! O que é isso? Oh my god! Será que eu escolhi o caminho errado da prisão? Eu não devia estar passando por aqui! Ah! Essa não! Eu caí no lugar da prisão onde o Baby Bob fica dormindo! Só que não! É mais um bebê! Olha isso! Ele já envelheceu! Tá com roupa de presidiário e barba! E tá vindo com uma colher atrás de mim! Socorro! Oh my god! Como pode isso? Essa não! Agora eu sei que ele vai vir atrás de mim, então eu tenho que correr! Sebo nas canelas! É hora da velocidade master! Pra escapar daqui! Essa não! Ele tá vindo atrás de mim! Eu achei que logo, logo ele iria parar! Oh my god! Só eles já juntaram as palavrinhas ali, ó! Rum, rum! Corra, corra! Oh! Isso eu sei! Pelo menos isso eu sei em inglês! Eu também sei! Hurry, hurry, rápido! Vamos, pessoal! Aí sim, passei! Acho que deu certo, hein! Já despistei o Baby Bob's! Acho que tá tudo bem agora! Já consegui, hein, pessoal! É só minha sombra! Aperto o botão! Isso! Consegui abrir a ventilação! Essa não! O Baby Bob's é um bebê chorão! Olha isso! Coisa estranha, gente! Será que ele é um robô? Olha o braço dele como é! E eu acho que era mesmo um robô, my god! Tá, não tem nenhum... Ah, não! Socorro! Brócolis e vegetais e legumes! Uou! Caí pela garganta dele! Ai, que nojo! Todo mundo já sabe que quando a gente entra... Ai, mais um ursinho! A gente entra na boca de alguma coisa por onde que a gente saia! Não quero nem pensar nesse desastre desastroso que vai ser! Eu só quero escapar daqui! E será que ele comeu legumes ou ele tá gripado e só que é ranho verde? Deixou até o ursinho verde! Que nojo! Eu prefiro pensar que ele comeu alguns legumes e vegetais e acabou deixando tudo verde, né? Por favor! Que isso aqui foi meio, sei lá... Estranho! Uou! Uma bola de ervilha gigante! Ah! Eu pulei bem no negócio do ursinho! Yes! Eu já tenho quatro dos sete ursinhos! Uhul! Viva eu! Aê! Passei, passei, passei! Cuidado! Mais uma ervilha! Aê! Passou a ervilha! Agora sim! Agora deixa eu ver por onde que eu vou ter que sair! Acho que eu não vou precisar sair por baixo não, hein? É isso! Eu subi na costela! Eu acho que eu vou tentar sair pelo ouvido! Pela cabeça do Baby Bobs! Eu acho que era uma boa... Uma boa estratégia! Consegui passar isso! My God! Onde aí? Boa, hein? Mandei benzaço nessa! Ô, louco! Gente, eu falei que ele era um robô! A minha teoria tava certa! Olha aqui! Fábrica de gosma verde! Deve ser pra transformar todo mundo! E como é que ele tá na prisão? Na verdade, eu acho que nós estamos na prisão! Peraí! A gente precisa construir aqui... Com o quê? Use isso! É o aipo! Beleza! Vou pegar um aipo! Nunca comi aipo na vida! Será que aipo é um legumes ou é vegetal? Hã? Hã? Tô na dúvida, hein? Não sei, não! Peraí que eu vou encaixar ele certinho aí, garoto! Sim! Como assim? O aipo tava flutuando e mesmo assim eu consegui passar! Ah, isso foi uma jogada de mestre! A próxima! Gente, eu tô amando aquela parede colorida lá do final! Eu gosto de tudo arco-íris! Será que é hora de vencer? Se você chegou até aqui, a palavra de hoje é legumes! Vamos ver quem são os verdadeiros inscritos! Então coloca aí legumes nos comentários, hein? Uau! Eu caí direto no speed rule! Boa! Tô animado! Eu acho que esse speed vai me levar pra sair dessa, não! Eu já tô vendo o Baby Bob gigante e barbudo! Que isso! Ele tá virando velho, hein? E ainda se vestindo que nem bebê e usando fralda! Uou! Eu acho que esse é o fim de todo mundo, hein? Quando eu volto a ficar velho, volta a ser um bebê! Ah, eu só consegui cinco de sete ursinhos! Poxa vida! Agora eu preciso pegar minha fudzuca! Uou! Essa não! Tem um monte de Baby Bobs por aqui! E eles têm cores diferentes! Eu acho que cada cor tem um valor e eu tô jogando hype neles! Por isso que é uma fudzuca! Eu jogo comidas! Aí, eu dou hit com... Ah, então eles são vírus e bactérias! Aí eu uso comida saudável para destruir eles! Deve ser isso, né? Sei lá! Aí! Fudzuca neles! Dá-lhe hype! Ô, louco, gente! Que loucura é essa? São muitos Baby Bobs! E olha o tamanho da life deles! Eu tenho que dar hit em muitos e eles não param de cair! Quando eu acabo de acertar todos de um lado... Ele tá aqui na minha frente! My God! Foi por pouco! Uou! 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 Não tô conseguindo! Não tô conseguindo! Ai, consegui! Consegui! Boa! My God! Não acaba nunca isso! E eles estão chegando perto de mim! Se eu não consigo dar hit, eles vão perto de mim! Acho que só mais um e deu, hein! Deixa eu ver! Aê! Eu consegui vencer o Baby Bobs! Peguei a escada rolante do destino do Feijão Verde! Feijão Verde! Escada rolante! Gente, eu sempre subi essa plataforma! Eu não sabia que era uma escada rolante! Uou! Descoberta de hoje! Aí sim, hein! Tô chegando na floresta! Só espero não ter que enfrentar outro Baby Bobs! Não! Eu não vou enfrentar! Porque, ó, eu tô com a minha Fudzuca ainda aqui, hein! Posso dar hit com o Ipo! Olha ali, ó! Eu tenho o Ipo pra jogar! Ninguém pode ir comigo! Me incomodou, tem... Ai, eu tô vendo a cabeça do Baby Bobs! Oh, my God! Acho que eu vou ter que lutar com ele de novo! Acho que agora é direto ele gigante! Tem dois ursos! Por que urso? Por que eu sou um urso? Oh, my God! Essa não! Essa não! O que que tá acontecendo por aqui? Vamos... Vamos embora? Será que eu consegui? Ai, eu vou pegar o carro do Baby Bobs! Uau! Isso é realmente incrível! Olha lá! E tem outro carro lá atrás! Só que esse aqui não tá com barba, hein! Olha a cara dele, gente! Coisa mais estranha desse mundo! Esses olhos verde e vermelho! Uau! Acho que eu mandei bem hoje! Então, se você gostou do vídeo, já deixa o like! Se inscreve no canal! E ativa o sininho!